Você está preparado? Você está preparado? Tudo preparado. A briga dessa noite será separada em três rounds de cinco minutos. Apoio de canhota. Belo gancho na cabeça dela. Perfeito esse chute na cabeça. Olha o overhand na cabeça. Ela ficou aturdida com esse chute na cabeça. Foi com um pulo no soco de direita. E termina a luta. Técnica perfeita da lutadora. Conseguiu aí um golpe que finalizou a luta logo no primeiro round. Às vezes acontece que a lutadora está despreparada. Você pega de surpresa e a adversária entra em cheio. Acompanha no replay. Repara na potência desse chute circular que levou ao nocaute. Que perícia! De novo de outra câmera. E aí de novo o golpe entrando e foi perda total. É um pauu.